Será que a gente precisava mesmo de mais uma série sobre um futuro distópico? Esse é o tema de The Man in the High Castle, The Walking Dead, 3%, Revolution, The Hundred, Falling Skies, Almost Humans, Utopia, Black Mirror, Colony Under the Dome, Continuum, The Leftovers, The Last Man on Earth, e eu poderia ficar o resto desse vídeo falando um monte de séries sobre o futuro utópico. Mas, pelo visto, a gente precisa sim. Baseada em um livro de 1985, que até agora pouca gente, pelo menos aqui no Brasil, parecia conhecer, The Handman's Tale mostra o pesadelo que seria se os Estados Unidos virassem uma teocracia chamada Gilead, uma sociedade separada por castas onde as mulheres seriam proibidas de trabalhar, de ter propriedades, de ter dinheiro, e algumas seriam ainda forçadas a gerar filhos para famílias que controlam o poder quando as esposas dos comandantes não conseguissem ter filhos. Esse enredo é contado pelo ponto de vista de Offred, interpretada por Elizabeth Moss, a atriz que definiu a qualidade das séries na televisão americana, um ponto de vista de uma refém de um sistema totalitário. A atuação dela e de outros atores da série são boas, mas a história não me soou tão original em nenhum momento, parece que eu já tinha visto esse filme dezenas de vezes. Não me pareceu tão criativa, nem entregou reviravoltas tão extraordinárias quanto o hype parecia dizer que tinha. Foi o contexto feminista da história que fez com que The Handman's Tale fosse bastante comentada nas redes sociais, mas ao assistir eu só vi mais uma série sobre um futuro distópico que entregaria o mesmo discurso se no lugar das mulheres a história fosse com negros. Imagina um futuro onde a escravidão fosse permitida de novo. Numa sociedade tão cruel quanto a série prega, onde os homens são enforcados ou apanham até a morte, em que as mulheres são usadas como animais reprodutores, onde arrancam os olhos daquelas que não obedecem. Se essa sociedade é tão radical e do mal, não era mais fácil, sei lá, expulgar as mulheres estéreis e tomar as saudáveis como as esposas, e isso manteria uma linhagem realmente pura. Seria muito mais simples e funcional, mas aí não teria o drama que a série vende, e eu tive dificuldades para me conectar com a história. Não me pareceu tão interessante assim. Ou talvez o Social Justice Warriors tenha martelado tanto essas coisas na minha cabeça que sei lá, eu quebrei. A série serve como um alerta para as mulheres e outras minorias de que não se deve deixar a política na mão dos políticos, como é importante lutar pelos seus direitos, e que não se deve deixar a religião influenciar a política. Mas nós assistimos a isso sentados nos nossos sofás, discutimos isso nas redes sociais, e os políticos continuam lá, mudando as regras de acordo com a vontade deles. The Handmaid's Tale conseguiu uma legião de fãs, e já garantiu uma segunda temporada. Qual a melhor série com futuro distópico que você já assistiu? Deixe a sua resposta nos comentários e peraí, não desliga ainda, troca o vídeo para outro lugar. Eu inventei de responder perguntas, pedi para os rabugentos me mandarem perguntas, e hoje vai ser a primeira vez que eu faço isso. Vamos ver se isso funciona, vamos ver se isso fica legal. César Lucena, por que você gostou tanto de Homem-Aranha sendo que você vivia dizendo que a Marvel tem porrada fofa? Porrada fofa não tem nada a ver com o filme Homem-Aranha de Volta ao Lar é um filme adolescente, não é um filme adulto que deveria ter porrada de verdade, tipo Logan. Não é por causa de porrada que um filme é legal, vocês misturam alhos com bugalhos só para tentar criar confusão. Pensa que eu não sei, né? Rodrigo Paulosi, qual o quadrinho que não foi adaptado nem anunciado para o cinema ainda que você gostaria de ver? Eu veria um filme com a Garota Esquilo ou Howard, o Pato. A Garota Esquilo já vai fazer parte da série Novos Guerreiros, que estreia em 2018, pena que ela não tem uma série ou um filme só dela. Mas tem uma HQ chamada The Sculptor, do Scott McCloud, que é sensacional, que já teve seus direitos vendidos para algum estúdio, não lembro agora qual, é uma história em quadrinhos que vale a pena ser lida. Pena que não dá para confiar em adaptações. Otávio Henrique Costa Em sua opinião, qual deveria ser o destino The Dark Universe após A Múmia? Bem, eu acho que A Múmia foi um filminho meio fraco mesmo, mas filmes de monstros da Universal sempre foram fracos, o sucesso estava mesmo em ser filme de monstro. A Múmia é tipo um filme B super saiyajin. Eu acho que The Dark Universe vai continuar, eles vão tentar mais duas ou três vezes, aí se não decolar a gente esquece. Tiago Reis Você ainda acha que a franquia Alien tem gás para mais filmes além do já programado? Bem, eu nem considero os últimos filmes parte da franquia Alien, aquilo é a franquia Prometheus, e não tem muito a ver com o Xenomorfo que a gente conhece, ele só virou um elemento no meio da história. Gás tem. Enquanto Ridley Scott não quiser parar de produzir a gente vai ver mais dessas porcarias que ele inventou e que ele diz que tem a ver com Alien. Bem, Otávio Almedo, o que você acha sobre tanto remakes e releituras de grandes sucessos do passado? Hollywood descobriu esse filão, investir no que já existe é mais fácil, mais seguro do que inventar alguma coisa do zero. Isso só vai mudar no dia que alguém surgir com uma ideia completamente original e fatorar bilhões. Se bem que Avatar já fez isso e não influenciou porra nenhuma, então eu acho que não tem saída, eu não gosto de remake, reboot, eu queria ver ideias originais, mas pelo visto a gente ainda vai ver esse tipo de filme por muito tempo. Acho que é isso, você pode me mandar perguntas pelo meu Twitter, pelo Facebook ou deixar aqui nos comentários, manda que eu respondo. Se eu não responder a sua pergunta é porque ela foi marromeno, vai lá, faz uma pergunta melhor e tenta de novo. Já visitou o site do Nerd Rabugento? Visita! A idéia é ter vários colaboradores com opiniões diferentes, nada daquela opinião quadradinha sobre os assuntos da cultura pop, visita lá nerdrabugento.com.br. Se você gosta do Nerd Rabugento, contribua, seja um apoiador, você pode contribuir com um valor baixinho. Clique aqui e descubra quais são as vantagens de apoiar o canal. E faça um carinho no Nerd Rabugento, compartilhe este vídeo para o máximo de pessoas possível. Quanto mais pessoas este vídeo alcançar mais o canal cresce e não custa nada para você que eu sei. Compartilhe aí, brother.